Bom, hoje tem muita gente feliz porque recebe a primeira parcela do 13º salário e um estudo aponta, gente, que 86% dos brasileiros vão usar o 13º, sabe pra quê? Pra pagar dívidas. Dinheiro extra na mão serve para... Pegar um dinheirinho e eu vou pra Maceió, pra praia. Seria uma viagem. Pra pagar contas, né? Pagar minhas dívidas. Esse é o pensamento para 86% dos brasileiros que pretendem usar o 13º salário para pagar dívidas. A intenção é começar o ano com o nome limpo. Pagar IPVA, né? Da moto, carro. É isso, pagar conta, né? Porque da crise que a gente tá, não dá pra gastar, não. O percentual apontado é de uma pesquisa feita pela Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Pra compreender como o 13º virou o salário da dívida, é só a gente olhar pra trás. Em 2015, 74% dos brasileiros pretendiam pagar as contas em atraso com ele. Esse percentual saltou pra 81% em 2016. E no ano passado foi um pouquinho diferente do que agora. Chegou a 85%. Mudança de comportamento influenciada pela crise econômica no país, que levou ao endividamento. Aponta esse economista. O país vem caminhando numa situação nada favorável à geração de emprego e renda. E isso naturalmente criou um endividamento da população. Boa parte das pessoas estão endividadas devido ao período de crise que o país atravessa nos últimos três anos. Como este ano a previsão é que mais gente deva liquidar a grana extra nas dívidas, o comércio não tá nada animado. Já teve melhor, né? Esse ano tá bem mais tranquilo. Nenhum desse terceiro tá, parece que vai ajudar muito. A injeção de dinheiro extra na economia vai chegar a quase 211 bilhões e meio de reais. Segundo o economista, seja para pagar integralmente. Ou amenizar o que ficou devendo, é sempre uma boa negociar com cuidado. Faça uma boa negociação para que esses juros sejam reduzidos. Mesmo que a dívida não seja totalmente amortizada, mas pelo menos uma negociação de diminuição dos juros e das parcelas. A negociação é o melhor caminho. E para fechar o ano mais tranquilo, vale o exemplo da Milena, que é mãe de dois filhos e vai receber o 13º salário. Planejamento e disciplina para não comprometer o orçamento. Os outros anos foram mais difíceis, assim. Então esse ano eu tentei me planejar para poder gastar, pagar algumas contas e ainda aguardar um pouquinho para o ano que vem.